Epistemologia, reflexão geral em torno da natureza de etapas do limite do conhecimento humano. Relações que estabelecem entre o sujeito indagado e o sujeito inerte, as quais as polaridades tradicionais do processo cognitivo, teoria do conhecimento. Estudo de postulados e conclusão de métodos diferentes de ramos do saber científico, das teorias práticas em geral avaliadas em suas validades cognitivas, ou descrita em suas trajetórias evolutivas, seus paradigmas estruturais, ou relações com a sociedade e a história, teoria da ciência. É a ciência do conhecimento, é um estudo científico que trata dos problemas relacionados com as crenças e conhecimento da sua natureza e limitação da palavra que vem do grego. É epistemologia da arquivologia, fundamentos e tendências contemporâneas. Introdução Existe um considerado produção científica a respeito de epistemologia na arquivologia. Nessa produção frequentemente se discute o status científico da área, sua identidade e suas especificidades. Existe uma reflexão sobre a conformação deste campo. Muitos autores têm realizado mapeados e composição interna de Silva, por exemplo, distinguem três grandes fases da produção do conhecimento arquivístico, relacionada com o estatuto científico binônimo custódia do acesso. Existe uma fase sincrética e custual do produto do século 1898 e uma fase técnica pró-costual em 1898, 1898, da década de 1980, uma fase da ciência pós-custudial a partir da década de 1980, utilizando como critério do enfoco da preocupação da inserção geográfica de Lopes, identificar os três principais correntes e pensamentos arquivísticos. Arquivística tradicional, mais ligada a arquivos permanentes, natureza essencialmente francesa, italiana e espanhola. Recordes magnéticos centrados nos arquivos correntes relacionados aos Estados Unidos. Arquivística integrada, voltada para o círculo rompo da vida completa. E documento com a origem canadense, já Silva, considerado as disciplinas de interface mais presentes na constituição do objetivo do estudo. Apresenta também três grandes visões de arquivos históricos, geralmente da informação. Cada uma dessas sistematizações considera determinado aspecto dos fatores do momento de fazer distinções e aproximações. Diversos outros autores utilizam um critério que chegam a se mapear em alguns casos diferentes. Em outros semelhantes, que é a diversidade e a possibilidade justamente com o dinamismo do pensamento arquivístico, manifestação em diferentes locais, contextos, instituições e atenção em diferentes aspectos dos problemas ligados aos arquivos, ao seu contato em diversas outras áreas do conhecimento. Se, por outro lado, a existência é grande e o consenso da síntese de suporte transmite uma sensação de segurança, sobretudo a existência do contexto contraditório de distintas posições, ideias e teorias que garantem a vitalidade das condições do crescimento do campo científico, assim de salutar para um debate epistemológico sobre a equivologia e a existência de diferenças mapeadas na sistematização sobre o campo e cada um deles constranciona certos aspectos evidentes, certas teorias descobrem pontos de aproximação. E no sentido de contribuir para um debate apresentado como critério de sistematização do conhecimento arquivístico, presente o texto estruturado, o objetivo é apresentar uma orientação dessa produção científica de diversas por meio, agrupando teorias e reflexões a partir da sua filiação de mentes implícitas e diversas correntes, pensamentos que perpassam, de maneira geral, em várias ciências sociais e humanas, nas quais a arquivologia ainda insere, enquanto a modalidade física do conhecimento científico para isso, diferencia algumas que a arquivologia surgiu como um autônomo conhecimento científico a partir de um processo gradual do Renascimento do século XIX. Constituiu-se como uma ciência a partir de um modelo positivamente centrado no Estatuto de Documentos e Arquivos, patrimônio das instituições arquivísticas e das técnicas de tratamento dos fundos. Contudo, ao longo do século XX, diversas pesquisas e teorias foram anguladas que buscam superar um caráter restritivo do primeiro modelo, explorando as possibilidades e as problematizações, tais como as abordagens que podem ser inscritas no quadro de grandes eixos de estudo, funcionalistas críticos voltados para o sujeito de estudo que são sobreapresentado, tal desenvolvimento é fundamental para a conformação de tendências contemporâneas aqui apresentadas. Como a terceira fase da arquivologia, essas tendências serão indicadas a partir da sistematização do pensamento em alguns autores em torno de ideias como arquivísticas pós-modernas, os arquivos como a construção social, narrativas tácidas, o arquivo total, operado em complexo transcultural para a descolonização do arquivo mundial. Em comum, tais abordagens colocam para a arquivologia um quadro de referência voltado para a complexidade dos fenômenos arquivísticos para a interrelação dos seus elementos constituídos para análise de veículos sobre eles com textos socioculturais que se inserem.